Bate bola com Gustavo Doria Filho Uma coisa que a gente tem notado muito é que o impacto da judicialização, especialmente na área de saúde, tem gerado uma série de distorções. E é muito bom saber que tem um outro lado, que é o lado do acordo, do acordo justo, com o ferramental, que realmente deixa todo mundo feliz. Eu gosto muito do conceito de que talento nada mais é entregar um pouco mais do que as pessoas, as empresas estão querendo receber. E uma coisa que tem sido também extremamente desafiador no mundo contemporâneo é o processo de retenção de clientes. As pessoas acabam vivendo nesse mundo conectado, no início de volatilidade incrível, e que a gente sempre está buscando como é que a gente cria uma relação de médio e longo prazo, como é que a gente garante as renovações. É que a gente pode ajudar nessa jornada? Com certeza, isso é uma coisa que a gente persegue muito lá na empresa, o foco no cliente, no relacionamento principalmente, porque conseguir cliente novo é ótimo, mas manter os que a gente tem, a gente acha mais importante ainda. É extremamente desafiador. É desafiador, são parceiros de longa data e são clientes exigentes, a gente sabe que seguradora é um cliente, operadora de saúde exigente, e porque eles têm muitas normas regulatórias. Então, a gente está lado a lado com eles, em conformidade com o LGPD, segurança de dados, a gente consegue entregar tudo isso nos nossos sistemas também, toda a operação que a gente faz com as seguradoras. E a retenção de clientes, eu acho que passa muito por essa entrega que eu falei de valor agregado. A gente perde, assim, pouquíssimos clientes ao longo da história, mas pouquíssimos mesmo, porque por isso a gente sempre preza para entregar o mais, além um pouquinho mais. Ah, a gente faz perícia? Sim, a gente faz perícia, mas o que a gente entrega além da perícia? Então, a gente demonstra resultados semestralmente, com dados bem robustos, quanto reduziu de custo, quanto que a seguradora está economizando, passivo, como que a gente melhorou o provisionamento da reserva, liberando aquele dinheiro ali para a seguradora investir em outras coisas. Então, o serviço ajuda no melhor processo de danizatório, ajuda também no processo de recuperação, de valores que poderiam estar se esvaindo, e também ajuda muito pela linguagem mais fácil, em garantir uma melhor compreensão e, consequentemente, melhores acordos. Isso. Então, quando um colaborador novo entra na Expermed, ele não precisa de uma liderança para estar passando os valores, a cultura. Os próprios colaboradores já estão com isso, entranhados também, impactados com isso, e eles mesmos já acolhem aquela pessoa na cultura. Bate bola com Gustavo Doria Filho